Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de março de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. As águas cósmicas podem estar um pouco agitadas hoje, querido Asher, pois a Lua Virgem forma uma série de aspectos desequilibrados e desafiadores no céu. Faça o possível para manter uma perspectiva clara e tente não acreditar em tudo o que houve. A tensão dentro de sua comunidade também pode se concretizar, embora seu espírito despreocupado possa ajudar a suavizar situações difíceis, portanto, não se detenha se se sentir chamado a desempenhar o papel de pacificador. Verifique suas necessidades físicas no final da tarde, quando Urano se torna ativo em sua sexta casa solar, ameaçando desviá-lo se seu corpo ficar esgotado. É provável que o dia seja muito agitado para você. É provável que você receba visitas ou planeje um passeio. Este também pode ser o momento em que você está iniciando grandes reformas em sua casa ou comprando ou mudando para uma nova casa. Embora você precise ser muito ativo ao longo do dia, você vai adorar e aproveitar cada minuto. Até que ponto você conseguiu subir essa escada profissional ultimamente? Não é segredo que 2023 demorou um pouco para começar corretamente, com todas as mudanças e mudanças. Você pode não ter escalado tantos degraus quanto esperava quando começou, mas isso não significa que você ainda não possa progredir com o que ainda está por vir. Os céus estão atualmente iluminados com a bela lua cheia em virgem, que por acaso cai em sua décima casa de objetivos de carreira e ambições profissionais. Esta lunação vai abrir uma janela de algumas semanas para você enfrentar seus objetivos e realmente manifestar qualquer progresso profissional que você espera. Se você realmente tem dado tudo de si, em breve poderá receber uma recompensa abundante e reconhecimento por todo o trabalho árduo que tem feito ultimamente. A lua passa hoje em seu setor de amizade, querido Sagitário, voltando sua atenção para sua vida social e atividades extracurriculares. É uma época do mês lunar em que você se lembra de seus objetivos e ideais de felicidade e da necessidade dos outros. Pode haver boas experiências de aprendizado com um trânsito Mercúrio Palas ajudando você a juntar as partes. Você pode se sentir apoiado mentalmente e discutir assuntos pessoais é mais fácil para você. Seus pensamentos ou conversas não são rotineiros e, como resultado, você chega a ideias ou soluções únicas, principalmente relacionadas aos seus relacionamentos mais profundos, assuntos domésticos ou finanças. A lua cheia de hoje em Virgem pode trazer uma grande vitória na carreira, mas essa não é a maior novidade. Após três anos desacelerando seu papel social, Saturno supressivo deixa Aquário e se agacha em Peixes e sua quarta casa doméstica até 13 de fevereiro de 2026. Enquanto o tempo libera para socialização e amizades agora, Saturno está prestes a dar uma aula magistral em todas as coisas, casa e família. Nos próximos anos, você poderá trabalhar para curar traumas ancestrais ou criar um relacionamento mais adulto com seus pais. O setor imobiliário pode se tornar um investimento estabilizador e possivelmente uma nova fonte de renda para você. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Alcance as estrelas, Sagitário É importante perseguir seus projetos de paixão hoje, pois a lua em Virgem se opõe a Júpiter em Ares e Quirão em Ares. Você pode ter muitas ideias que podem inspirá-lo a levar sua vida profissional em uma direção diferente. Mas pode ser assustador saber o que buscar ou quando fazer a bola rolar. Felizmente, os trânsitos de hoje podem ajudá-lo a encontrar confiança para ir atrás de suas aspirações, especialmente depois de receber uma conversa estimulante de seus amigos de trabalho. Você pode fazer o que quiser. Este é um momento de intensa concentração e é hora de pensar em novas maneiras de administrar suas finanças que podem facilitar as coisas para você no futuro próximo. Você terá que apertar os cordões à sua bolsa em um futuro próximo. Portanto, definir um plano é uma boa ideia neste momento. Esteja ciente de quaisquer contas que possam surgir. Verifique e verifique se você está atualizado com tudo. Hoje é sobre organização e está atualizado. Reserve um tempo hoje para organizar e planejar. É um momento interessante. Você não pode ser ignorado, então tente usar o tempo a seu favor. Coloque-se lá fora. Voluntário para fazer a apresentação. Tente um novo estilo. Sua casa de diversão romântica, filhos e membros da família entram em jogo. Como você pode usar as conexões familiares para promover sua causa financeira? Eles estão dispostos a fornecer uma referência para um novo grupo social. Números da sorte. Seus números da sorte para 9 de março são 10, 30, 7, 9, 45, 21. Amor diário. Muito além do olho humano, existem muitos objetos celestes que lançam seus dados sobre o destino da humanidade. Sagitário. Juno, o asteroide da lealdade e do casamento, é importante observar, pois ela pode fornecer informações sobre as tendências em torno dos relacionamentos. Muitos novos romances e parcerias podem nascer agora devido a essa energia, especialmente para quem busca um novo começo, uma aventura emocionante e um novo começo em torno dos assuntos do coração. Isso ocorre porque ela assumiu a energia Igne diaris, mas logo a deixará para trás. Certifique-se de observar esta energia diferenciada se manifestando tanto dentro de você quanto nos outros agora. A lua está em virgem e na sua décima casa. Como você pode permitir que seu relacionamento romântico seja um exemplo para os outros de como é um relacionamento ideal? Quando digo um relacionamento ideal, quero dizer aquele que é construído com base na honestidade, em que ambos os parceiros sentem permissão para serem eles mesmos total e completamente, enquanto constantemente desafiam um ao outro a crescer. Você pode pensar que meu relacionamento não é algo para ser exibido ou exibido para o mundo exterior, mas todos nós poderíamos usar mais exemplos de relacionamentos bem-sucedidos. Portanto, compartilhar isso com a palavra de um lugar de intenção positiva seria realmente um presente para todos. Deixe esse amor entre você e seu amante brilhar em todos. Embora hoje possa ser um pouco mais sério do que o normal no que diz respeito a um relacionamento pessoal próximo, e isso pode, de fato, trazer os dois para a Terra. A posição dos planetas significa que você pode precisar discutir certos arranjos práticos ou trabalhar em contratos que os ajudem a unir seus assuntos. Mas assim que isso for concluído, vocês dois se sentirão muito melhor. No trabalho. Você está com um humor despreocupado e extravagante hoje. Você fará de tudo para aproveitar um dia de diversão e festa e impressionar as pessoas ao seu redor. Você não se preocupará com a origem do seu dinheiro e isso provavelmente terá um impacto negativo em suas finanças. No entanto, apesar de seu descuido, sua saúde financeira permanecerá sólida. Hoje é um bom dia para se perguntar, estou onde quero estar na minha carreira? A lua está em virgem e na sua décima casa. Se você sente que não é, por que é esse o caso? Agora, mais importante do que refletir sobre onde você quer chegar, é agir, como nas etapas necessárias para chegar ao destino desejado. E se não for possível que o que quer que te chame para ser o que você faz para o trabalho, trabalhe nisso como um hobby. Saúde. Você está cheio de entusiasmo para se levantar e ir embora. Mas, conforme você sai, seu humor pode ser prejudicado devido ao mal tratamento daqueles que estiveram perto de você. Mas não deixe que questões sociais afetem sua saúde mental. Você terá que enfrentar muita pressão nos próximos dias. Portanto, esteja preparado e mantenha-se alegre. Durante esta lua cheia, você pode sentir vontade de explorar novos horizontes e expandir seus horizontes. No entanto, é importante equilibrar seu espírito aventureiro com o autocuidado. Cristais como citrino e aventurina podem ajudá-lo a manifestar seus sonhos e promover a abundância. Alimentos como grãos integrais e vegetais de raiz podem ajudar a moer e fornecer sustento. Arranje tempo para atividades como caminhar, viajar ou aprender algo novo para ajudá-lo a ampliar sua perspectiva. Família e amigos. As estrelas se alinharam para ajudá-lo a encontrar a pessoa dos seus sonhos. Ele ou ela será aventureiro e com um senso de humor bem desenvolvido. Você pode não ter imaginado alguém exatamente assim, mas ele ou ela chegará muito perto do que você deseja. Portanto, certifique-se de expressar seu gosto e dar uma dica sobre seus sentimentos. A vida provavelmente parece bastante, bem, básica ultimamente, e de todos os signos do zodíaco você é o menos feliz em lidar com qualquer coisa que mereça o termo básico. Você não gosta necessariamente de excitante, mas também não gosta do banal. Embora eu certamente simpatize e saiba como a vida pode ser monótona às vezes, estou mais do que feliz em dizer a você que as coisas estão prestes a melhorar e que a vida se tornará mais emocionante e cheia de opções nas próximas semanas. Do que já há algum tempo. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia.